Vamos agora já direto para a CPI. Wilson Witzel e Flávio Bolsonaro. Bate boca na CPI. Por favor, vídeo número 7 para a gente comentar. Roda aí. Eu conheço ele desde garoto. Garoto que conheço aí desde a sua família, a sua mãe, a Rogério Bolsonaro. Conheço a sua família, conheço seu pai de longa data. E a minha questão aqui não é pessoal. Minha questão é institucional em defesa da democracia. Que lindo discurso. Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, o senhor teria respeito para o que eu estou falando. O senhor me respeite, senador. Experiência não tem a ver com idade. O senhor me respeite. O senhor me respeite. O senhor aprendeu. Essa CPI está se tornando algo feio para o Brasil. Você vê essa CPI, ela nos envergonha tem hora, né? Ela nos envergonha. Bispo? Nos envergonha mesmo, né? Porque você ouvir um cara que foi impitimado, né? Que vai para uma CPI. Primeiro, a hora que deu lá, que ele não precisava falar, que ele não precisava fazer o juramento, que ele poderia sair a qualquer momento. Eu acho que se eu sou o presidente da CPI, eu falo, não precisa vir não. Muito obrigado. Deixa para outra vez. Por quê? Vou perder tempo, né? Agora, ele ouvir, né? Chamar o Renan Calheiros de Renanzinho, né? Aquele tratamento, cinco estrelas que eles dão para aqueles que vão falar alguma coisa contra o Bolsonaro. Nós vamos descobrir alguma coisa, né? E depois, aquele cuidado todo que eles têm, infelizmente, Randolfe, Randolfe, meu Deus do céu, estou pegando nojo de você. E aí, meu querido, depois de tudo isso, a hora que começa a apertar, que vai lá o Girão, né? Que depois, Marcos Rogério, já tinha passado ali o deputado que peitou ele. Como é que é o nome dele? Aquele senhor, Celcinho, né? Esqueço o nome dele lá. Jorginho. Jorginho. O senador Jorginho deu uma apertada. Quando chegou o Girão, que o Girão começou a dizer, olha, tinha 17 mil respiradores e não sei o quê, o governo comprou. E aí ele, ó, vamos me interromper, porque ele pediu para sair. Eu discordo de vocês. CPI, ela está sendo produtiva, ela está revelando fatos, mesmo sendo os atores que estão fazendo as perguntas. Mas o ex-governador do Rio de Janeiro, eu acredito no seguinte, ele, se ele fosse outro, ele tinha a prerrogativa dele não ir. Ele foi, deu a cara, contribuiu, falou o que tinha que ser falado e na hora que ele achou que poderia prejudicar ele, porque ele, na verdade, sofre um processo também criminal, ele foi embora. Isso é a prerrogativa que deu o Cássio Conká, que é um ministro que o bispo falava mal e agora aplauda. Então, está muito boa a CPI, que amanhã nós temos que falar também do CIGILO. Que a CPI está sendo vergonhosa, vergonhosa. Você assiste, olha o tipo de discussão dos senadores da República mostrando isso para o Brasil. O que ele pediu ainda, ele pediu para falar em CIGILO, para falar só para aquele grupinho lá de Petralhas. É só para eles que ele quer falar, numa sala fechada, para entregar as grandes delações. Ele quer fazer uma delação. Para onde que essa CPI está indo?